Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets, é de Moz, não falha nada. O internacional moçambicano Gianni Catam voltou a jogar após longos meses de paragem devido a uma arredora lesão. E o regresso da pérola do Índico foi o melhor que se poderia imaginar. É que o extremo regressou de pequeno, ou seja, foi autor de um golo no jogo que fez este domingo no empate do Marítimo B a duas bolas frente ao Gondomar Sporting Club para a 18ª jornada do Campeonato de Portugal. Me sinto feliz, passei por momentos difíceis e regressar desse jeito é muito importante para mim. Me sinto mais feliz, mais motivado para poder ajudar o Marítimo e ajudar-me a recuperar mais rápido. Porque ainda falta um longo caminho para poder evoluir e poder conseguir ajudar o conjunto da equipe. O internacional moçambicano Pachoyo Lau King, de 28 anos, já está em Angola e é o mais recente reforço do Sagrada Esperança da Lunda Norte para a 2ª fase do Giro a Bola 2022-2023. O atleta trocou a União Desportiva do Songo, campeão do Moçambola, pela equipa angolana, num contrato de uma época e meia. As torres gêmeas, ou seja, as postes Leia Tanusha Dong e Tamara Seda, que jogam na Europa, vão desfalcar a Seleção Nacional de Basketball Sano-Feminina, que de 20 a 28 de fevereiro de 2022 vai disputar a inatória de acesso ao Afro-Basket 2023, etapa de apuramento que terá lugar na cidade de Bulawayo, no Zimbábue. O facto foi confirmado pelo senador nacional, Carlos Eic, que contava com a perceção das duas jogadoras mais cotadas ao nível internacional na atualidade do Bula ao 6º moçambicano. A poslista moçambicana Alcinda Panguana venceu a final do torneio internacional de boxe Golden Belt Series, conquistando a medalha de ouro nesta prova que decorreu em Marrakech, no Marrocos. Panguana derrotou a poslista russa Anastasia Demurchian, que venceu por 5-2, categoria dos 66 e 70 quilogramas. A sua chegada a Maputo, Panguana considerou que a conquista é fruto do trabalho árduo. Foi uma varagem boa, porque se deu para arrecadar mais conhecimentos. O campeonato não estava tão fácil, mas também não estava tão difícil, porque nós também já vínhamos preparados, já sabíamos o que nos esperava, já sabíamos quais adversários lá estavam. Então, eu acho que com a preparação que nós tivemos, nós conseguimos. E essa é a prova, eu acho que essa é a prova mais concreta para dizer que sim, nós conseguimos, que sim, foi difícil, mas sim, nós conseguimos. Moçambique saiu do Golden Belt Series, que decorreu no Marrocos, com um total de 4 medalhas, sendo uma de ouro e 3 medalhas de bronze, conquistadas por Helena Bagão, Radir Graman e Yassine Nordin, pus listas que fazem uma avaliação positiva da prestação nesta competição, que foi pontuável para o ranking da IBA, integrada na rota rumo aos Jogos Olímpicos Paris 2024. É gratificante e é muita felicidade ainda mais trazer uma medalha, são várias medalhas tragas por Moçambique e é uma satisfação. Eu me sentia preparado, estava preparado para tal, uma vez que são campeonatos intercontinentais, era a minha primeira participação e caldou, sendo um dos quadros no pódio, é uma felicidade para mim representar Moçambique em campeonatos dessa dimensão. África, a África inteira, só teve duas medalhas de ouro, uma medalha do país organizador, claramente alguma coisa devia ficar lá, e de todos os países africanos, uma medalha de ouro que veio para Moçambique. Sabe o que é este peso? É o peso de tu estar a carregar a África inteira nas costas. Agora, é preciso que as autoridades também olhem e digam, agora está na hora de investir nesta juventude, colocá-los fora do país, a competirem, a participarem de circuitos, para que possamos qualificar para os Jogos Olímpicos. E logo nos Jogos Olímpicos se vê, porque podem acontecer coisas maravilhosas.